Música Algum tempo atrás eu falei no dia dos pais sobre Jó E hoje como é dia dos pais eu não vou reeditar o que eu já disse Mas eu quero extrair algumas coisas que eu acho importante Na vida desse homem que muitas vezes é conhecido apenas pelo seu sofrimento Mas a gente se esquece que Jó foi um pai exemplar Um pai exemplar E eu queria discorrer um pouco sobre isso nessa noite Abriu isso a Bíblia? Jó capítulo de número 1 Versículo de número 1 ao 5 Irmãos não é novidade Que a nossa sociedade tem sistematicamente denegrido a figura do homem Não é novidade que desde 1973 Quando foi fundado o movimento LGBT A figura do homem tem sido sistematicamente assolada e assaltada Cruelmente e dramaticamente no seio familiar Eu fico triste irmãos porque para se construir alguma coisa Não precisa destruir a outra Eu acho que a pessoa tem que ter dignidade Para que se ela faz uma opção Ela não queira que o outro Tenha os mesmos valores e opções que ela E para que alguém possa se projetar Não precisa destruir ninguém O que a gente vê a partir de 73 Isso foi tomando um corpo muito grande É a desconstrução da figura masculina Não apenas na sociedade Mas em todas as áreas E quando veio então o movimento feminista Que é um movimento que tem uma ideologia Ateia Contrária a palavra de Deus Isso tornou mais forte ainda Quando você vê por exemplo Alguns documentários na televisão E principalmente novelas da Rede Globo Se você assiste né Porque eu não assisto Você vê que na novela E nesses seriados O homem é sempre um banana O homem é sempre um fraco E a grande figura Que representa a força A ponderação O equilíbrio É a mulher Mas isso irmãos Não é de hoje Mas o interessante Que nos nossos dias Você que está em casa Eu creio que você há De concordar comigo Nos nossos dias Isso tem tornado Uma conotação até grotesca Chegando às raias do absurdo De algo que um colega meu No nosso último programa Teologia em debate Que eu gostaria muito Que você participasse E visse Porque o tema desse programa O último agora Foi a família No banco dos réus O que parece Irmãos Agora É que esse modelo Maravilhoso De família Da palavra de Deus Onde foi construída Toda a civilização Ocidental Está sendo colocada Em cheque E o que parece Agora É que o que era o certo Se tornou o errado E o que era o errado Se tornou o certo E ai de você Se não concordar com isso E de repente Irmãos O que a gente vê Estupefacto Nos nossos dias É uma É uma coisa esdrúxula Aliás Eu não consigo Nem descobrir um sinônimo Viu meu pastor Para isso De tamanha Absurdidade Que a gente vê Hoje nas mídias sociais E na TV Culminando Com fatos Assim Grotescos Que no dia dos pais O representante do pai É um travesti Eu irmãos Fico muito triste Porque eu sou pai E eu sou o homem Graças a Deus Nada contra as mulheres Mas como diz Aquele poeta Do traje a rigor Homem é homem Mulher é mulher Mas irmãos Eu sou pai Pai de uma filha E quando a Tereza Estava grávida Nós tínhamos poucos recursos Pastor Luciano Era um seminarista Recebi irmãos Um salário mínimo Por mês Vivia com muita dificuldade E naquele tempo Os ultrassons Não eram tão modernos Assim Viu Magna Hoje o ultrassom Vê até Se parece com o papai Ou com a mamãe Mas eu me lembro Que o primeiro ultrassom Que a gente fez Com muita dificuldade O médico Olhou assim E disse Olha Está parecendo Um menininho E eu fiquei feliz Irmãos Porque Qual o pai Que não quer ter Um filho homem Um hominho Mas pro meu espanto Irmãos No oitavo mês De gravidez Quando a Tereza Fez o segundo Ultrassom Porque hoje As mulheres Vão fazer ultrassom Toda semana Naquele tempo Não era assim Eu me lembro Como se fosse hoje O médico Olhou pra nós Perscrutando A barriguinha Da Tereza E disse assim O que que o médico Falou que era mesmo Não doutor Ele não falou Ele sugeriu pra nós Ele achou Que era um homem Ele disse o seguinte Não Não é um homem É uma menina Irmãos Eu acho que nós Estamos vivendo Tempos tão difíceis Que talvez Se um médico Dizer isso pra você Amanhã Ele vai estar Politicamente incorreto Ele vai ter que olhar Pro seu bebê E dizer assim Olha Eu não sei Que sexo ele tem não Quando ele crescer Ele vai escolher E eu me pergunto Irmãos Aonde nós vamos parar Houve um escritor Americano Um futurologo O nome dele Era Adolx Huxley Ele escreveu um livro Que se chama Admirável Mundo Novo A Lília está balançando Com a cabeça assim Você leu Lília Esse livro? Nesse livro Irmãos Ele profetizou Que num futuro As pessoas Pra nascerem Não precisariam mais Do homem e da mulher Elas nasceriam Em Instrumentos fora Seriam colocados Num objeto Que manteria Sua vida E essa pessoa Poderia nascer Segundo O que Quem bem desejasse De acordo com os genes Dos pais Anteriores Em outras palavras Seria definitivamente O fim De tudo aquilo Que a gente entende Como comunhão Amor Fraternidade Filhos Vindo por um meio Natural De papai E mamãe No casamento E hoje É um dia Muito especial Não porque É dia dos pais Mas é porque É o dia Que a gente Tem oportunidade De resgatar Um pouco Da figura Do homem A luz Da palavra De Deus Aquela Aquela que te Complementa E é igual A você O cristianismo Nunca reduziu A mulher A alguém Inferior ao homem Pelo contrário O cristianismo Ele elevou A mulher A uma posição Que outrora Ela tinha Mas que a cultura Na época A colocou ali Jesus foi o grande Salvador Das mulheres Porque foi ele Que deu a elas Um status Sobre modo Excelente Agora Mulheres Por favor Para vocês Se destacarem Não precisa Denegrir O seu marido Não precisa Reduzi-lo Não precisa Se achar Porque quando A gente olha Para a palavra De Deus Irmãos A beleza De uma família Se encontra No respeito Mútuo No amor E no serviço Humilde Reconhecendo Que o papel De um homem E o papel De uma mulher São distintos E quando Esses papéis Tem que ser Tomados Um pelo outro Há problemas Em casa Não adianta Irmãos Tampar o sol Com a peneira Há problemas Por que Pastor Porque tudo Que Deus fez É bom Diz a palavra De Deus Tudo Que ele fez Irmãos Ele fez Para a glória De ele E para a felicidade E para a felicidade Do homem Portanto Hoje é um dia Hoje é um dia Irmãos Onde Se comemora O dia Dos pais Mas que também Poderia ser Um dia Que relembra A importância Do homem A luz A luz A luz Da palavra De Deus Se você São muito São muito São muito mais Dispostas A fazer Alguma coisa Do que Os homens Por que Porque essa Desvalorização Do homem Queira eu Queira não Ela tem afetado Até a igreja De Jesus E muitas Vezes Nós nos Esquecemos Daquilo Que o próprio Senhor Coloca Na sua Palavra Pastor Luciano Está aqui Nas quintas Feiras Falando sobre Uma igreja Admirável A igreja De Tessalônica A única Igreja Que o apóstolo Paulo disse Que é Motelo Para todos Os crentes Ele não Falou Isso de Éfeso Ele não Falou Isso dos Romanos Ele não Falou Isso da Igreja Que ele Amava De Filipos Ele não Falou Isso de Nenhuma Outra Igreja Grande Que ele Permaneceu Muito Mais Tempo Mas Para a Igreja De Tessalônica Capítulo 1 Versículo 7 Ele diz Mas com Efeito Vos Tornastes O modelo De Todas As Igrejas E De Todos Os Crentes Que Elogio Uma Igreja Irmãos Que o Apóstolo Paulo Diz Que se Tornou O Modelo O Exemplo Eu Quero Assim Como a Igreja De Tessalônica É O Modelo Dos Crentes Eu Quero Hoje Falar Sobre Jó Como Modelo De Pai Jó Irmãos É Uma Fonte Inesgotável De Exemplo Para mim Para Você Onde Deus Nos Galardoou Com Tão Grande Responsabilidade E Sublimidade Que É Criar Um Filho Para Glória De Deus Veja Rapidamente A História Desse Homem Volte Seus Olhos Por Favor A Sua Bíblia Diz Assim O Texto Havia Um Homem Na Terra De Us Cujo Nome Era Jó Homem Íntegro E Reto Temente A Deus E Que Se Desviava Do Mal Nasceram Lhe Sete Filhos E Três Filhas Possuía Sete Mil Ovelhas Três Mil Camelos Quinhentas Juntas De Bois E Quinhentas Jumentas Era Também Muito Numeroso O pessoal Ao seu Serviço De Maneira Que Este Homem Era O Maior De Todos Os Do Oriente Seus Filhos Iam As Casas Uns Dos Outros Faziam Banquetes Cada Um Por Sua Vez E Mandavam Convidar As Suas Três Irmãs A Comerem E Beberem Com Eles Decorrido O turno De Dias De Seus Banquetes Chamavam Jó Seus Filhos E O Santificava Levantava Se De Madrugada Oferecia Holocausto Segundo Número De Todos Eles Pois Dizia Talvez Tenham Pecado Meus Filhos E Blasfemado Contra Deus Em Seu Coração Vamos Ler Juntos Essa Frase Última Assim O Fazia Jó Continuamente Um Modelo Irmãos De Pai A Ser Seguido Um Exemplo Maravilhoso De Paternidade Que A Nossa Sociedade Tem Tentado De Todas As Formas Denegrir Passando O Poder O Bastão E O Cajado As Mulheres Como É Importante Irmãos Uma Figura Masculina Dentro De Casa Como É Importante Um Filho Uma Filha Crescer Sabendo Que Ela Tem Um Pai E Que Ela Tem Uma Mãe Pastor Quais São As Razões Pelas Quais Nesses Poucos Versos Eu Enxergo Jó Como Modelo E Um Exemplo Paterno Para Minha Vida E Para Sua Vida Eu Quero Elencar Rapidamente Irmãos Aqui Quatro Razões Pelas Quais Eu Entendo Que Jó Era Um Pai Exemplar E Que Mais Do Que Nunca Nós Precisamos Resgatar Essa Imagem Na Nossa Sociedade No Nosso Programa De Sábado Que Foi ao Ar Sábado E Está Aí Nas Redes Sociais Para Quem Quiser Assistir Uma Das Perguntas Do Nosso Interlocutor Foi O Seguinte Pastor Mas O Que Fazer Para Mudar Esse Quadro Que Está Hoje Na Sociedade A Minha Resposta Foi O Seguinte A Única Coisa Que Nós Sempre Devemos Fazer Na Minha Casa Naquilo Que Eu Posso Eu 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 Seu Inicio Das Mudanças Que Eu Preciso Ver É Sempre Assim Irmãos Começa Pequeno Mas Através De Um De Dois De Três De Quatro Graças A Deus A Sociedade Ressuscita Para A vida Para Não Morrer De Vez Quais São Os Quatro Exemplos Da Vida Desse Homem Que Eu Preciso Retirar Para Minha Vida De Pai E Para Sua Vida De Pai Ou Mãe Que É Pai Né Porque As Famílias Hoje Tem Muitos Pais Tem Muitas Mães Que São Pais Dos Seus Filhos Em Primeiro Lugar Querido Está No Versículo 1 Olha O que Diz O texto Havia Um Homem Na Terra De Us Cujo Nome Era Jó Homem Íntegro E Reto Temente A Deus E Que Se Desviava Do Mal Em Primeiro Lugar Jó Era Um Pai Exemplar Porque Legou Aos Seus Filhos Um Caráter Piedoso E Íntegro Veja Que O texto Começa Falando Sobre A Integridade E A Piedade De Jó E Aqui Certamente Irmãos Quem Deu Esse Testemunho Foi Uma Pessoa Que Escreveu O Livro De Jó Porque O Livro De Jó Irmãos É Tão Antigo Quanto A Fundação Das Coisas Os Estudiosos Chegam A Dizer Que O Livro De Jó O Contexto Do Livro De Jó É No Tempo De Gênesis Os Primórdios De Tudo E Veja Querido Que O Escritor Do Livro De Jó Ele Já Narra Essa Piedade Essa Integridade De Jó Ele Era Um Homem Íntegro E Piedoso Diante De Deus Por Que No Verso 8 A Bíblia Diz Que Satanás Veio Diante De Deus E Disse Eu Já Sei Por Que Você Que Jó É Tão Crente Desse Jeito É Porque Você O Abençoa Com Muitos Bens E O Próprio Deus Irmãos No Versículo 8 Ele Diz Para Satanás E Diz Assim Dá Uma Olhada No Meu Servo Jó Porque Ninguém Há na Terra Como Ele Irmãos Que Declaração Ninguém Há na Terra Semelhante A Ele Homem Íntegro E Reto Temente A Deus E Que Se Desvia Do Mal Irmãos Jó Não Tinha Apenas Um Testemunho Dos Homens Quem Deu Testemunho De Jó Foi Deus E Olha Para Deus Dar O Testemunho De Alguém Esse Alguém Cá Para Nós Tem Que Ser Especial Não Tem Me Lembro De Jesus Dando Testemunho De João Batista Que Saíste A Ver No Deserto Lucas 7 Quem Vocês Saíram A Ver No Deserto Um Profeta Eu Digo A Vocês Que Esse Homem É Muito Maior Do Que Um Profeta Porque Dentre Os Nascidos De Mulher Não Existe Ninguém Maior Do Que João Pastor Quem Disse Isso A Mulher De João Os Filhos De João A Sogra De João Não A Sogra Talvez Não Ia Dizer Isso O Pai De João Não Irmãos Quem Disse Isso Foi Jesus Jesus E E Aí Irmãos Quando A Gente Olha Para A Vida De Jó A Gente Percebe Que O Primeiro Legado O Exemplo Mais Precioso Que Esse Pai Deixou Para A Vida Dos Seus Filhos É Um Caráter Piedoso E Íntegro Diante Dos Homens E Diante De Deus Por Isso Papai Eu Sei Que Hoje A Nossa Sociedade Pressiona Você Para Deixar Muitas Coisas Para Seus Filhos A Sociedade Pressiona Você Para Você Deixar Para Seu Filho Uma Boa Educação Um Bom Diploma Uma Boa Colocação As Vezes Até Bens Né Os Pais Trabalham E Como Diz Provérbios Entesouram Para Os Filhos Mas A Palavra De Deus Irmãos Ela Sempre Toca No Ponto Fundamental Que O Maior Legado Que Um Pai Pode Dar Ao Seu Filho É Uma Vida De Piedade E De Integridade Para Que Ele Seja Um Homem De Deus Jó Foi Assim Ele Era Um Homem Rico O Texto Diz Irmãos No Verso 3 Que Ele Era O Maior De Todos Do Oriente Mas Mas Mesmo Assim Ele Cuidou De 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 Seus Filhos O Maior De Todos Os Legados Qual É A Fé Certa feita Jesus Diz o Seguinte O Que Adianta Você Ganhar O Mundo Inteiro E Perder Sua Alma Posso Fazer Uma Paráfrase Aqui Me Permitam O Que Adianta Nós Ganharmos O Mundo Inteiro E Perdermos Os Nossos Filhos Portanto Querido Jó É Um Pai Exemplar Porque Deixou O Legado Certo Uma Fé Piedosa Íntegra Que Se Desvia Do Mal O Homem Temente A Deus O Homem Cujo Maior Preocupação Na Vida Dele Era Passar O Bastão Da Fé Para Os Seus Filhos Irmãos Como Isso Me Tem Preocupado Nos Nossos Dias Principalmente Na Igreja Eu Acho Irmãos Que Todo Pastor Consciencioso De Verdade Porque Tem Muito Picareta Por Aí Fora Eu Acho Que Todo Pastor Consciencioso Irmãos Nos Dias De Hoje Principalmente Hoje Se Preocupa Com Isso Quem Nós Vamos Passar O Bastão Quando A Gente Sai O Interessante Irmãos Que Paulo Quando Quando Ele Convocou Timóteo Na Sua Primeira Viagem Listra O Jovem Timóteo Temente A Deus Criado Por Mãe Crente Mas Não Crente No Evangelho Crente No Deus Dos Judeus E Ele Explica O Evangelho Esse Menino Se Converte Ele Pega Esse Menino E Lá Na Frente Na Primeira Carta De Paulo Timóteo Ele Passa O Bastão A Timóteo Timóteo O Que Ouvistes De Mim E O Que Recebestes De Mim Isso Transmite A Outros Para Que Esses Outros Possam Passar Para Os Outros Sabe O que É Isso Irmãos Legado De Fé Pastor Por Que Jó Era Um Exemplo A Ser Seguido Em Segundo Lugar Siga Comigo Por Favor Reciclo 4 Olha O que Diz O Texto Seus Filhos Iam As Casas Uns Dos Outros E Faziam Banquetes Cada Um Por Sua Vez E Mandavam Convidar As Suas Três Irmãs A Comerem E Beberem Com Eles Em Segundo Lugar Irmãos Jó Era Um Pai Exemplar Porque Ele Investia De Forma Muito Bonita No Relacionamento Dos Seus Filhos O Texto Diz Irmãos Que Os Seus Filhos Quantos Filhos Pastor Dez Esse Homem Não Brincava Não Irmãos Esse Homem Tinha Dez Filhos E O Verso 2 Diz Que Eram Sete Meninos E Três Meninas E O Texto Diz Que Esse Homem Tinha Uma Preocupação Muito Grande Irmãos De Promover Na Sua Família Um Lugar De Paz De Aconchego De Relacionamento De Sentar Na Mesa De Olho No Olho A Sociedade Moderna Perdeu O Sentido Do Que É Sentar Na Mesa Do Judeu A Época Do Velho Testamento O O Grau Máximo De Amizade E De Comunhão Que Uma Pessoa Podia Ter Era Sentar Numa Mesa E Comer Com Ela Isso Significava Que Ela Se Tornava Agora Um Amigo Para A Vida Inteira Era Sentar Na Mesa Era O Comer Junto Isso Irmãos Era O Máximo Que Uma Pessoa Podia Alcançar No Grau De Relacionamento E Significava Que A Bíblia Diz Que Ele Investia No Relacionamento Dos Seus Filhos Mandava Convidar As Suas Três Irmãs Irmãos Tem uns Detalhes Na Bíblia Que Às Vezes A Leitura Passa Batido Mas Faz Toda A Diferença Mulher Naquele Tempo Não Era Convidada Não Irmãos Quem Participava De Banquete Era Só Homem Mulher Ficava Onde Servindo Não É Lembra De Marta Lembra Quando Marta Convida Jesus Para Ir Na Casa Dela O que Ela Estava Fazendo Servindo Naquele Tempo Irmãos A Mulher Não Sentava Num Banquete Mas Irmãos Veja Que Coisa Gloriosa A Semelhança De Jesus Que Trouxe Dignidade Para As Mulheres Jó Trouxe Dignidade Para Suas Filhas Convidando As Para Os Banquetes Na Casa Dos Seus Filhos Sabe O que Significa Isso Irmãos Um Pai Exemplar É Aquele Que Luta Com Todas As Forças Para Ter Harmonia Dentro Da Sua Casa Amizade Fraterna Comunhão Entre Os Irmãos E Ele Investia No Relacionamento Irmãos Dos Seus Filhos Fazendo Com Que Eles Se Sentassem A Mesa Na Casa De Uns Dos Outros Sistematicamente Continuamente Para Comer E Beber Investir No Relacionamento É A Coisa Mais Preciosa Que Você Pode Investir Na Sua Vida E Que Essa Pandemia Tem Destruído Infelizmente Mas a Bíblia Diz Que Jó Fazia Isso Irmãos Muito Antes Do Salmista Escrever No Salmo 128 Muito Antes Daquela Figura Linda Do Salmo 128 Que Fala Do Homem Que Teme Ao Senhor Da Esposa Na Sua Casa E Os Seus Filhos Como Rebentos Da Oliveira A Redor Da Tua Mesa Muitos Anos Antes Irmãos Desse Salmo Ser Escrito Jó Já Fazia Isso Que Pai Maravilhoso Irmãos Que Coisa Gloriosa É Você Ter Os Seus Filhos Em Volta De Você Que Coisa Gloriosa É Você Investir No Relacionamento Deles É Não Deixá-los Se Perderem Não Deixar Que A Amargura Que Os Problemas Da Vida Que As Rugas De Relacionamento Cresçam E Se Tornam Um Câncer A Corroer O Relacionamento Familiar Como É Importante Irmãos A Figura De Um Pai Temente A Deus Piedoso Íntegro Para Colocar As Coisas Em Ordem Dentro De Casa Como Importante Irmãos Uma Voz Masculina Em Casa De Um Homem Que Anda Com Deus Que Ouve O Espírito Santo De Deus E Que Conhece A Sua Palavra Pois Jó Irmãos Era Um Pai Exemplar Porque Ele Não Deixou Que Suas Ovelhinhas Se Dispersassem E Olha Era Muito Ovelha Como Dizia Aquele Pregador O Paul Osher O Primeiro E Grande Ministério Meu Querido Que Você Tem Está Dentro Da Sua Casa Com A Sua Esposa São Com Seus Filhos Esse É o Primeiro E Mais Importante Ministério Que Deus Te Deu Estou Vendo Um Casal Ali Que Daqui Uns Dias As Coisas Vão Mudar Né Nath Para Melhor E E o Meu Querido Ali Vai Ser Pai Olhe Para O Livro De Jó Olhe Para A Palavra De Deus Seja Um Pai Exemplar Que Cuida Do Relacionamento Dos Seus Filhos Que Naquilo Que Depender De Você Como Diz Paulo Os Romanos Você Vai Ter Paz Com Todos Eles Amém A Terceira Razão Querido Que Jó Era Um Pai Exemplar Porque Jó Permaneceu Fiel A Deus Mesmo As Mais Diante Das Mais Duras Provas Que Exemplo De Homem Irmãos A Bíblia Diz No Capítulo 1 Irmãos Que Jó Foi Atacado Assolado E Assaltado Nas Cinco Áreas Mais Vitais Da Vida De Um Homem Foi Assaltado Em Financeira O Capítulo 1 Diz Que Os Sabeus Os Caldeus E Até O Fogo Do Céu Desceu E Dizimou Tudo Que Ele Tinha E Olha Que Ele Tinha Muita Coisa É Só Você Lê Versículo 3 A Quantidade De Coisa Que Ele Tinha Todos Os Rebanhos Todos Os Servos Tudo Que Ele Tinha Diz O Capítulo 1 Que Os Sabeus Os Caldeus E O Fogo Que Desceu Do Céu Dizimou Roubou E Matou Em Outras Palavras O Homem Mais Rico Do Oriente Se Tornou Absolutamente Miserável Perdeu Tudo Jó Foi Atacado Também Querido Em Segundo Lugar Dos Seus Filhos A Bíblia Diz No Capítulo 1 Que Veio Um Vendaval Um Grande Vento Versículo 19 E Esse Vento Deu Coímpeto Na Casa Dos Seus Filhos Onde Eles Estavam E A Bíblia Diz Que Todas As Casas Dos Filhos Caíram E Todos Os Dez Filhos De Jó Morreram Que Ara Terrível Irmãos Perdeu Todos Os Seus Filhos Capítulo 2 Só Faltava Uma Coisa Para Aposta De Satanás Com Deus Se Jó Permaneceria Fiel Se ele Tirasse Tudo Só Faltava Saúde A Bíblia Diz Que Satanás Tocou Na Saúde De Jó Da Cabeça Aos Pés E Esse Homem Abriu Impústulas Mal Cheirosas Verso 7 Capítulo 2 Tumores Malignos Desde A Planta Do Pé Até O Alto Da Cabeça Atacado Na Vida Financeira Atacado Nos Filhos Atacado Na Sua Saúde Atacado No Casamento A Mulher De Jó Quando Olha Para Aquilo Tudo Porque Nenhuma Mulher Gosta Que O Marido Fique Pobre Não Meu Pastor Mulher Quer Que Marido Tenha Recurso Mas 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 Quando Jó Fica Na Miser Irmãos Quando Jó Agora É Uma Coisa Estranha Se Coçar Mal Cheiroso Sentado Em Cinza Como Diz O Capítulo 2 Versículo 8 Essa Mulher Chega Diante Jó E Diz Assim Você Ainda Conserva Sua Dignidade Amaldiçoa Esse Deus E Morre Eu Acho Que Quando Um Homem Irmãos Perde Alguma Coisa Na Vida Perde Os Bens Perde Os Filhos Por Favor Irmãos Pelo Menos A Esposa Entende Pelo Menos A Companheira Para Dar Um Help Para Esse Homem Para Ajudar Esse Homem Mas Quando A Gente Olha Para O Livro De Jó A Gente Vê Que Até A Mulher De Jó Ela Se Levantou Contra Ele E Para Terminar Jó Foi Atacado Também Numa Quinta Área Tão Importante Na Vida Do Homem Meu Pastor Que São As Amizades Como É Importante A Gente Ter Amigos O Texto Diz A Que Os Amigos De Jó O Viram O Que Aconteceu Com Eles Saíram Da Terra Deles E Vieram Para Ver O Que Tinha Acontecido Com Jó Quando Eles Chegaram Irmãos Eles Ficaram Tão Aterrorizados Com Que Viram Que Eles Ficaram Três Dias Assentados Junto Com Jó Sem Dizer Uma Palavra Sequer Porque Não Tinha Nem O Que Dizer Aí Eu Sempre Pastor Jeremias Jeremias Diz Seguinte Deveriam Ter Permanecido Assim Porque Quando Começaram A Falar Só Falaram Bobagem Acusaram Jó De Não Dar Dízimo Acusaram Jó De Ser Um Pecador Acusaram Jó De Ser Um Rico Avarento Acusaram Jó De Ter Um Pecado Escondido De Badagama E Se Mostrar De Forma Hipócrita E Ele Irmãos Naquela Situação Se Defendendo Dos Homens Irmãos Jó Foi Atacado Nas Cinco Áreas Que Eu Acho Que O Homem As Áreas Vitais Na Vida De Um Homem Mas O Que Me Encanta Irmãos Não São Os Ataques Que Jó Sofreu O Que Me Encanta É A Reação Que Ele Teve Veja Bem Queridos No Capítulo 1 Versículo 21 A Reação De Jó Quando Ele Perde Todos Os Bens E Todos Os Seus Filhos Versículo 20 Então Jó Se levantou Rasgou Seu Manto Rapou A Cabeça E Lançou Se Em terra E Adorou Pastor Em Primeiro Lugar Que Jó Fez Jó Se Humilhou Na Presença De Deus Segundo Versículo 21 E Disse Ele Faz Uma Oração Qual Foi A Oração De Jó No Saí Do Ventre De Minha Mãe E No Voltarei O Senhor O Deu O Senhor O Tomou Bendito Seja O Nome Do Senhor Verso 23 22 Em Tudo Isto Jó Não Pecou Nem Atribuiu A Deus Falta Alguma A Reação De Jó Quando Ele Perdeu Os Bens E Os Filhos Irmãos Foi Primorosa Eu Não Sei Se Eu Teria Essa Reação Viu E De Repente Querido Jó É Assaltado Com A Doença E Assaltado Com Aquela Agrura Terrível Da Sua Mulher Veja A Resposta De Jó A Argo E São Terrível Da Sua Esposa Versículo De Número Nove No Capítulo Dois Então Sua Mulher Lhe Disse Ainda Conservas A Tua Integridade Amaldiçoa Deus E Morre Mas Ele Respondeu Falas Como Qualquer Doida Temos Recebido O Bem De Deus E Não Receberíamos Também O Mal Veja Que A Frase É A Mesma Capítulo Dois Versículo Dez Capítulo Um Versículo Vinte Dez A Mesma Frase Se Repete Em Tudo Isto Não Pegou Jó Com Seus Lábios Em Outras Palavras Irmãos Jó Foi Assaltado Nas Cinco Áreas Vitais De Um Homem E Permaneceu Fiel A Deus Íntegro A Deus Compromissado Com Deus Isso Foi Um Exemplo Glorioso Para Seus Filhos Eu Sempre Digo O Seguinte É Muito Fácil Ser Um Exemplo Para Os Filhos Quando Tudo Vai Bem Aliás Irmãos É Muito Fácil Ser Um Exemplo Para Qualquer Pessoa Quando Tudo Vai Bem É Fácil Ser Um Bom Marido Quando Tudo Vai Bem É Fácil Ser Uma Boa Esposa Quando Tudo Vai Bem É Fácil Ser Um Bom Pai Quando Tudo 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 Bem É Fácil Ser Um Bom Pastor Quando Tudo Vai Bem É Fácil Ser Um Bom Empresário Quando Tudo Vai Bem É Fácil Você Ser Um Bom Vendedor Mas Eu Quero Ver Quando Tudo Vai Mal E É Aí Irmãos Me Desculpem Quero Parafrasear Franklin Delano Roosevelt Que Diz O Seguinte Mas É Aí Que Eu Quero Ver Quem É Quem No Reino Dos Homens Não É Quando Tudo Vai Bem Mas É Quando Tudo Vai Mal E Aí Irmãos Me Desculpem Jó É Um Exemplo De Pai Exemplar Sabe Por Que Apesar Da Mais Duras Adversidades Que Ele Enfrentou Na Vida Ele Permaneceu Fiel Diante De Deus E Os Seus Filhos Viram Isso É Muito Bonito Isso Irmãos A Nossa Sociedade É Uma Sociedade Que Vive Endeusando O Conforto Queremos Estar Confortáveis E Muitas Vezes Quando Acontece Alguma Coisa Que Nos Tira Um Pouco Conforto Nós Recuamos Não Temos Coragem Nos Fechamos Porque Porque Afinal De Contas Nos Foi Tirado Alguma Coisa Ideal Para Que Eu Possa Fazer Essa Coisa Com Excelência Pois Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Querido É Exatamente O Contrário Que Tem Que Fazer Você Avançar Porque Aí É Que A Têmpera De Um Homem A Têmpera De Um Pai E A Têmpera De Um Líder Eu Sempre Costumo Dizer Liderar Em Tempos De Facilidades Muitos Lideram Mas Liderar Em Dias De Dificuldade São Para Homens E Mulheres Que Temem A Deus Que Foram Chamados Por Deus E Que Entendem O Seu Papel Primoroso Começando Dentro De Casa Que É O Seu Maior Ministério Amém Em Último Lugar Eu Termino Ó Estou Ficando Bom Nisso Irmãos Pastor Por que Jó Era um Pai Exemplar Por que Que Hoje A Sociedade Urde Voltar Os Olhos Para Esse Homem Em Último Lugar Versículo 5 Capítulo 1 Decorrido O turno De Dias De Seus Banquetes Chamava Jó Seus Filhos E O Santificava Levantava Se De Madrugada E Oferecia Holocausto Segundo O Número De Todos Eles Pois Dizia Talvez Tenham Pecado Os Meus Filhos E Blasfemado Contra Deus Em Seu Coração Assim O Fazia Jó Continuamente Jó Irmãos Em Último Lugar Era Um Pai Exemplar Por que Cuidava Da Vida Espiritual De Seus Filhos Em Outras Palavras Mesmo Sendo Um Homem Rico Cheio De Posses Cheio De Empregados Por que O Texto Diz Que Era Muito Numeroso O Pessoal Ao Seu Serviço Versículo 3 Apesar De Ser Homem Que Corria Para Lá E Corria Para Acá Ele Tinha Tempo Para Quem Meu Presbítero Dos Seus Filhos E Ele Se Preocupava Irmãos Com A Vida Espiritual Dos Seus Filhos Em Salva Com A Salva Salva Dos Seus Filhos Por Que Porque Oferecer Holocausto Naquele Tempo Era Purificar Os Pecados Ele Não Queria Que Seus Filhos Pecassem E De Repente Chegassem Diante De 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 Oh Irmãos Essa Precisa Ser A A De 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 Salvo Amém Batizei A Vicky Que Fotinha Linda Vocês Viram A Fotinha A Bruna Captou Direitinho A Vicky Foi Batizada Por Que Ela É Uma Promessa Do Senhor Herança Agora Vai Chegar O Dia Por Intermediação De Você Viu Cláudio De Doutoniel Ensinando Ela Sendo Paz Piedosa Que Orem Com Ela Que Ensinem A Bíblia Para Ela Que Tragam Ela Na Igreja Que Falem De Jesus Para Ela Que Tenham Atitudes De Crente Dentro De Casa Ela Mesma Receber Jesus Como Senhor E Salvador Amar O Senhor Amar A Igreja Amar As Coisas De Deus Que Riqueza Para Um Pai Não Tem Preço Irmãos Isso Não Tem Preço Jó Fazia Isso Ele Ia Na Casa De Todos Os Seus Filhos Oferecer Holocausto Preocupado Com a Salvação Dos Seus Filhos Preocupado Com a Santificação Dos Seus Filhos Olha O que O texto Diz A Bíblia Diz Que Ele Chamava Jó Seus Filhos E O Santificava O que Que É Pastor Meu Filho Vem Cá Vamos Bater Um Papo Como É Que Está A Vida Como Está O Seu Relacionamento Com Deus Vamos Orar Vamos Pedir Perdão Vamos Consertar Vamos Levar Uma Vida Íntegra E Reta Diante De Deus Por Que Ele Era Um Homem Assim Santificar Os Filhos É Bonito Irmãos Em 1 Coríntios Capítulo 7 Quando Paulo Fala Do Casamento Quando O Evangelho Entrou Numa Cultura Onde Os Dois E De 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 Repente Só A Esposa Se Converte 1 Coríntios 7 Esse É o Contexto Lá Naquele Tempo Os Homens As mulheres Não sabiam O que Fazer Por Porque Um Convertiu O Outro Não Era Crente Aí Escreveram A Paulo Paulo O que Nós Vamos Fazer A Esposa Converteu Mas O marido Ficou Incrédulo Vou Separar Aí Paulo Vai Escreve A Primeira Carta A Coríntios No Capítulo 7 Ele Diz Assim Não De jeito Nenhum A Esposa Crente Santifica O Marido Incrédulo E O Marido Crente Santifica A Esposa Incrédula Mas Os Filhos São Santos Sabe O que Significa Isso Querido Que Independente Se De Repente Na Sua Casa Tem Esse Problema De Fé Os Seus Filhos São Santos Porque É A Herança Bendita Do Crente Irmãos A Promessa De Deus É Maravilhosa A Bíblia Diz Que Jó Era Um Pai Exemplar Porque Ele Cuidava Da Vida Espiritual Dos Seus Filhos Claro Até Uma Certa Idade Né Mas Ó Conselho Desse Velho Pastor Cuide Enquanto É Tempo Não Negligencie Não Deixe Para Amanhã Que Amanhã Pode Ser Tarde Demais Qual Que É A Idade Pastor Que A A A A Que Espiritual Do Nosso Filho Na Que Você Tira Ele Da Barriga Ele Faz Assim É Nessa Idade Porque Vai Chegar O Dia Como Dizia Rubem Alves Vai Chegar O Dia Que Você Teve Nas Mãos A Tesoura Para Cortar O Cordão Umbilical Mas Ele Vai Ter Nas Mãos Uma Outra Tesoura Para Cortar O Relacionamento Com Você E Quando Esse Dia Chegar A Única Coisa Que Vai Restar É O Que Você Deixou Para Ele Todos Esses Anos Amém Pilatos Lavou As Mãos Pilatos Quando Por Três Vez Ele Tentou Soltar Jesus Pastor Luciano Já Pregou Isso Aqui E Eles Gritaram Crucifica Ele Então Vai Lá Lava As Mãos Pastor O que Significa Lavar As Mãos Olha Eu Vou Me Eximir De Qualquer Responsabilidade Sabe Por Que Porque Eu Tentei De Todas As Formas Soltá-los Mas Vocês Quiseram Crucificá-los Então Eu Vou Entregar Para Ser Crucificado Vai Chegar O Dia Papai Que O Seu Filho Vai Cortar As Cordas E Nesse Dia Sabe O que Resta Você Fazer Lavar As Mãos E Eu Espero Que As Suas Mãos Estejam Limpas Limpas Até Aqui Eu Fiz O Que Eu Pude E Eu Estou Com As Minhas Mãos Limpas Amém Eu Quero Deixar Um Versículo Para Os Pais Aqui Nessa Noite Marca Com A Canetinha Provérbios 14 26 Abre Meu Presbítero Eliseu Meu Queridão Provérbios 14 26 Marca Esse Versículo Decora Esse Versículo Viu Valdir Decora Esse Versículo Que daqui uns dias eu sei Meu filho Viu Nayara Cobra Dele Eu quero Que um Homem Aqui Um Pai Se Levante Agora E Leia Esse Versículo Em voz Alta Vamos lá Quem achou Vamos lá É um de cada Vez Eu sei que tem Muita gente Querendo ler Nós Estamos Gravando Aqui Irmãos Aí Meu Presbítero Isso Vamos lá Meu Presbítero Amém Posso ouvir Um amém De todos No temor Do senhor Tem um homem Forte amparo E isto é Refúgio Para os Vossos Filhos Está aí O segredo Viu Está aí O segredo Para você e sua Casa se tornar Um castelo Forte Um refúgio Para os seus Filhos Para eles não Precisarem buscar Essas Porcariada Que estão aí Fora E que tem Muitos jovens Buscando Porque não Estão encontrando Refúgio Dentro de casa Amém Vamos ter uma Palavra de oração Vamos orar Pai querido Obrigado por Esse dia Tão especial Obrigado Porque certamente Todos os Pais aqui Receberam Dos seus Filhos O afeto O beijo O abraço O carinho E as vezes Um presente Obrigado Senhor Porque sabemos Que o maior Presente Nós já Recebemos São eles Eles são Nosso maior Presente Obrigado Senhor Porque a despeito Das nossas falhas Como pais Na terra Nós temos Um modelo Do pai No céu E é por causa Dele Senhor Que nós Esforçamos É por causa Dele Daquilo que Recebemos Dele Que queremos Acertar Como pais Obrigado Senhor Por Jesus Cristo Obrigado Porque temos Um pai Que nunca Nos desampara Que nos Nossos momentos De dor De aflição De insegurança De perturbação O Senhor Está sempre Com a mão Estendida E sempre Com uma palavra De ânimo E encorajamento Dizendo a cada um De nós Não temas Eu te ajudo E te sustento Com a minha Destra Fiel Obrigado Senhor Porque fomos Alcançados Por essa Graça Tão Maravilhosa Ajuda-nos Ó Deus Como pais A espelhar Esse amor A espelhar Esse cuidado A espelhar Essa responsabilidade Que o Senhor Tem pra conosco Todos os dias Da nossa vida E ajuda Nos Senhor A pastar O bastão O bastão Da piedade E da fé Pra geração Que vem Adiante De nós Pra que No fim De tudo Nossas mãos Possam estar Limpas Muito obrigado Senhor Por essa noite Abençoa de forma Muito especial Cada pai Da IPVO Que o Senhor Os dê zelo Que o Senhor Os dê graça Pra que eles Possam criar Os seus filhos Antes de tudo Para o Senhor E eles Possam amanhã Terem a carreira Completada Muito obrigado Senhor Por cada um Deles Eu oro Para que o Senhor Os abençoe Nessa noite Aqueles que estão Aqui E aqueles que estão Nos ouvindo Em casa Que a graça Do Senhor Sejam sobre Esses sacerdotes Dos lares E que eles Sejam homens De Deus E criem Os seus filhos Na presença De Deus E sejam Uma família Bendita Do Senhor Oramos Em nome De Jesus Amém